Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jessica Balut, sejam muito bem-vindos! Eu sei que muitos aqui de nós compartilhamos o amor entre Marvel, filmes da Disney, filmes da Pixar. Por que não pegar tudo isso e juntar num vídeo só? Como vocês viram, o lançamento mais recente da Pixar, o filme Onward, tem os personagens principais doblados pelo Chris Pratt e o Tom Holland, pessoas muito conhecidas, digamos, ali naquele universo Marvel eurisco, Marvel eurisco. E aí o BuzzFeed desenvolveu um teste pra gente descobrir qual combinação Marvel e Pixar nós somos. Como se ele não tivesse já me fez cachorro o suficiente, esse BuzzFeed. Mas é claro que nem só de suposições vive esse canal. E o nosso segundo quiz é nível fanático. Será que a gente vai passar vergonha ou será que a gente vai arrasar? Se você ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo, me segue no Instagram e no Twitter. Não vou nem me prolongar nessa parte, porque quem é esperto já devia estar seguindo, né, Thaís? Os conteúdos idiotas que a gente posta lá que são muito divertidos. O link dos dois quizzes vai estar aqui na descrição pra vocês fazerem junto comigo e depois colocarem nos comentários, como vocês sempre fazem. E é muito divertido, muito obrigada, tá? Compartilha aí, gente, sério, que é o entretenimento à parte, vai ficar lendo os comentários dos vídeos. Beleza, vamos lá. Qual mistura de herói da Marvel e personagem da Pixar você é? Vamos lá. Qual você diria que é a sua maior característica? Eu adoro essas perguntas. Nunca sei responder. Thaís está aqui do meu lado, vai me dar um help passional. Sedutora, opa, tudo bom? Não. Estrovertida, altruísta, carinhosa e leal. Olha, sedutora, realmente, eu acho que não é muito ali a minha praia. Não que, né, assim, se for necessário a gente não consiga ir. A gente faz o que a gente pode. Não precisa justificar. Mas, extrovertida, acho que sim. Altruísta, carinhosa, leal e passional. Um pouquinho de cada. Mas eu diria que o mais... Estro... Estro... Estrogonofe! Eu tô com fome! Estrovertida. Então acho que eu sou mais extrovertida do que eu sou carinhosa? Acho. Então vai tomando... Tá, vamos aqui nos extrovertida então. Já que a Thaísa falou, né? Eu não vou discordar. Escolha uma criatura mística como companheiro. Um unicórnio, um centauro, uma fadinha, um elfo, uma sereia ou um dragão? Um elfo ou um dragão? Eu fui no dragão porque... Pô, é um dragão, né? Né, que dragão tem todo um negócio ali meio caliço, né? Tu fica ali... Torneio tribruxo! Muita coisa dá pra fazer com um dragão. É, pode ser de Harry Potter também. Mas aí tu pensa num Dobby. O que é um dragão na frente do Dobby? São f***ing dragons! Eu vou no elfo. E não me vem com outro elfo, não. Tem que ser o Dobby. Um elfo. Com qual princesa da Disney você mais se identifica? Que pergunta inédita! Eu acho que eu nunca respondi. Mulan, Jasmine, Rapunzel, Bella, Elsa, Moana... Make way! Make way! Acho que a Mulan tem ali uma coragem que talvez eu não tenha tanto. Lembra do episódio que apareceu um sapo lá no hotel? É, não. A Mulan não teria tido minha reação. Não. A Rapunzel, nesse exato momento, né, de isolamento, a gente se identifica um pouco mais com a Rapunzel. Bella, Elsa, Moana... Apesar de gostar muito da Bella, não acho que eu me identifico tanto com ela assim. Então a gente já eliminou algumas aqui. Eu acho que eu tomei o entre Elsa e Rapunzel. Ai, Jéssica, o que é que tu te identifica com a Elsa? Ah, pega a mulher. E aí? E não, quem tu tá querendo enganar? Eu vou botar a Elsa, mas eu quero... Gente, eu demorei pra falar, mas eu também tenho poderes de jantar. Não, na verdade, eu acho que, tipo assim, a Elsa cresce, né, com medo de muita coisa. Ela guarda muito segredo e tudo mais. Então tem a hora da libertação dela e tudo. Eu me identifico com isso por vários motivos. Então, assim, eu vou botar aqui a Elsa, como a bela rainha que eu sou. Não sei nem por que tu faz mistério. Porque o vídeo tem que ter 10 minutos. Se tivesse poderes mágicos, o que faria com eles? Seria só os descendentes. Jantar com o famoso falecido. Viajar para uma terra ficcional que viu nos livros. Eu podia ir pra Hogwarts? Podia. Trocar de lugar com alguém que pudesse escolher? É, não. Virar um animal que pudesse escolher? Não, eu também não. Controlar o clima. Passar uma tarde com seus ancestrais. Não, também não. Não precisa. Controlar o clima. Viajar para uma terra ficcional que viu nos livros. Não, eu vou nessa. Mas será que tu podia ir, tipo assim, toda hora? Ou vai uma vez e fica lá pra sempre? Tipo Nárnia, que tu sai e... Ah, tudo bem que tem continuação, né? Mas vamos pegar o primeiro filme. Ou abraça o filme. Que tu vai e fica. Ou se tu sai, tu não consegue voltar. Não, não. Eu vou pra Hogwarts. E se eu tiver que ficar lá, eu vou ficar lá. Eu tenho poderes, eu te arrasto pra lá. Isso. E eu apertei pra controlar o clima. Então a gente... A gente vai pra Hogwarts controlar o clima. Escolha o elfo famoso para ir a uma aventura. Ah, olha só. Eu nem sabia que ia ter essa pergunta aqui. E eu já tinha... Já deixei minha preferência lá atrás, né? O Buddy, de um duende em Nova York. Dobby, de Harry Potter. O Legolas, de Senhor dos Anéis. O Link, de A Lady de Zelda. O Zelda, né? As pessoas gostam de chamar o Link de Zelda. Ah, eu era essa pessoa. Tu era essa pessoa? Gente, o nome dele não é Zelda. O nome dele é Link. O elfo Kleber. Esse aqui, realmente, eu não conheço. E o elfo da estante. Gente, ó. Não tem nem como fazer mistério. Eu já tinha falado a minha preferência pelo Dobby. Eu vou votar no Dobby. Apesar de achar o Orlando Blue muito sexy, de Legolas, no Senhor dos Anéis. A gente vai de... Harry Potter must not come to Hogwarts. Qual seria a música tema da sua aventura épica? Any Way You Wanted, do Journey. Highway to Hell. I'm on a highway to hell. Go Your Own Way, de Fleetwood Mac. Born to Run, do Springsteen. Baby, I was born to run. Young Folks, de Peter, Bjorn e John. Old Town Road, de Leonese X. I'm gonna take my back to the old town road. Não tem um... Aham, um popias. Assim, não tem de repente uma Beyoncé aqui pra gente falar. Eu queria essa. Eu queria que minha música fosse... Who run the world? Who run the... Eu queria essa. Ai, gente, aqui eu vou no Born to Run, do Springsteen. Finalmente, escolho uma atividade para fazer a... Que isso? Para fazer. Ah! Para... Ai, meu Deus, a maldade tá nos olhos de quem vê. Ei, cala a boca. Eu só li errado. Finalmente, escolho uma atividade para fazer com o seu amor. Brincar de pegar. Ixi, ixi. Passear de carro. Tomar um drink. Rir um pouco. Que diabo de atividade é esse? Senta o que eu vou sair falar. Ai, e aí? Ter uma conversa bem sincera. Ah, isso daqui é sinônimo pra DR. Quem que vai escolher tomar DR? Compartilhar sua história de vida. Eu vou escolher tomar um drink. Porque daí, tu toma um drink, tu pode rir um pouco. Tu pode ter uma conversa bem sincera. Tu pode compartilhar histórias da tua vida. Eu vou não tomar um drink. É hora da verdade, hein? Você tirou o Capitã Marvel e nojinho. Nojinho? Eu não sei. Eu não sei. Lê. Lê a justificativa. Ei, mas o Capitã Marvel, vamos respeitar? É, ela é poderosa. Pelo amor de Deus. Não é gata. Como Capitã Marvel, você é extrovertida, curiosa e leal. Mas como nojinho, você é teimosa e facilmente se frustra. Suas emoções seguiam. E é uma ótima, ótima amiga. Eu não sei se eu me frustro com tanta facilidade. É, você frustrou com o resultado aí do teste, né? Tá, Thaísa ganhou essa aqui de mim. Realmente, ela teve um ponto ótimo. Mas o que interessa é o próximo, gente. Que eu vou provar pra vocês mais uma vez. Thaísa, meu senhora, que o BuzzFeed fosse uma pessoa pra eu gravar um vídeo com ele. Somente um fanático por princesas Disney consegue acertar 8 de 10 neste quiz sobre idade. Eu amo que eles sempre falam. Um fanático acerta, sei lá, 5 de 38. Então tu vai ter que acertar 10 de 10? Eu vou acertar 10 de 10. Tá, esse quiz é o seguinte. Lá vem, tá aí se as regras dela. Não, não é minha regra. Ele dá uma margem de erro ali de um ano pra menos e pra mais. Ah, ele é generoso. Que nem aquele de Harry Potter que a gente fez. É, só que eu quero que tu acerte real. Tipo assim, exato. Eu quero que... Não, não é minha regra. Mas, rapaz! Olha, esse é o momento de deixar o like nesse vídeo. É tudo que eu te peço. É tudo que eu te peço. Olha, tu não fresca que eu sou a capitã. Ah, tu deixa um like nesse vídeo. Vamos começar. Quantos anos tem a princesa Aurora, bela adormecida? Eu amo que eles têm que explicar que a Aurora é a bela adormecida, né? É, tem uma geração aí que não pegou muito. Ela é a bela adormecida, a Aurora? Ela é meio nova. Irmã. Pera aí. Ela é nova. Ela não tem, tipo, 21 anos. Ela coisa o dedo lá no aniversário de 16 anos dela. Então ela tem 16 anos. Ah, dá licença! Exato. Deixa eu ter meu tempo de pensar também, pô. Tá parecendo o Enem aqui no meu ouvido me apressando. Seu destino era a morrer antes de completar 16 anos, mas um beijo de amor quebrou o feitiço. Beijo de amor. E amante dos livros, bela. Quantos anos a bela tem? A bela deve ter ali por volta dos 19, eu acho, 18. Fala pra mim. Tá. Vamos lá. Eu vou votar aqui, então, no 17. Eu acho que a bela tem 17 ou 18. O que é que tu tá rindo, idiota? Cala a boca, Thaísa. A Thaísa tá pra mim. Eu só tô rindo. É, que tua risada fala muita coisa. Eu acho que ela tem 18, a bela. 17. 17, 17. Ah, mas aí, ó, eu acertei pela margem de erro. Não, tudo bem, não vale. Eu me comprometi a acertar. Tudo bem. Irmã, isso é coisa que você aprende de época de escola. Se tu acha um negócio, tu fala, eu acho que ela tem 17. Eu vou com o meu primeiro, vai com esse. Tá, tá, tá. Psh, cala a boca. Roxinho de Mulan e de bebê, mas quantos anos ela tem? 18. 16. Mulan tem 16. Eu com 16 anos, ela comia terra. Mulan salvou a China. Ah, e a Cinderela? A Cinderela tem 19. Essa eu tinha certeza. Esqueça. Cinderela passou muito tempo vivendo com as irmãs malvadas. Tô com raiva que eu errei duas. Meu Deus, será que eu vou acertar 8 de 10? Será que eu sou a fanática de Disney, do Buzzfeed? Pocahontas é famosa por ser muito corajosa, mas quantos anos ela tem? Que tipo de pergunta é essa, gente? Ela é famosa por ser corajosa, mas quantos anos ela tem? A Pocahontas tem tipo 19 também, não é? Ela já é um pouco mais velha. Ou ela tem uns 18? Eu vou no 19. Ah! 18! Não acredito, Thaísa. Irmã... A Jasmine tem 16. Essa é o que o meu coração me diz. 15. Pela margem de erro, acho que eu tô começando a achar uma boa ideia a margem de erro. Desculpa tudo que eu falei, eu não quis dizer isso. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. A esperteza da Tiana ultrapassa a idade dela, mas quantos anos ela tem? Se eu errar o da Tiana, eu sei que é melhor entregar logo os pontos, né? A Tiana tem 18 ou 19. É 18 ou 19, gente? Eu vou no 18. 19! Que eu falei que era 18 ou 19? Nunca mais eu vou esquecer de... Nunca mais dos mesmos criadores de A Célia e Azul, eu nunca mais vou esquecer que a Tiana tem 19 anos. Uma dona do próprio negócio aos 19 anos, eu estou impressionada. Exatamente, atenção, melhor princesa da Disney. E a Ariel? A Ariel tem 16. 16! A Ariel é provavelmente a única princesa dessa lista que aparenta ser bem mais nova do que é. Não acho que ela aparenta ser bem mais nova. É, pra mim ela aparenta ter 16. É, tem 16 anos, gente. E a Rapunzel? Ela é criança, adolescente ou adulta? A Rapunzel tem 18. 18! 18 anos é muito tempo pra ficar presa em uma torre. 18 dias já faz difícil, 18 anos numa torre. E finalmente, qual a idade da primeira garota da Disney? A Branca de Neve. Eu sei a idade da Branca de Neve e eu sei que eu vou acertar essa. E eu quero dizer que eu tô muito chateada. Eu tô muito chateada. Eu tô chateada, Thaís. Sabe o que eu acho? Isso é um grande incentivo pra eu continuar fazendo quiz da Disney. Eu sei que vocês não gostam muito. Me prova que vocês gostam de vídeos de quiz. Deixa um gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. É tudo que eu te peço, só se inscreve. E a Branca de Neve tem 14 anos. 14 anos! Ela é a bebezinha do grupo. Walt Disney é você! Você acertou o 9 de 10. Dentro da margem de erro. Dentro da margem de erro. E eu tive 5 respostas perfeitas. É isso! Eu poderia ter tido um desempenho melhor. Mas isso só me dá mais energia pra continuar respondendo quiz aqui. Então se vocês gostam, deixa um gostei, se inscreve. Me segue no Instagram e no Twitter. Coloca o resultado de vocês aqui embaixo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo até o próximo e... Tchau!